Boa noite. Terminou hoje em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2019. Durante dois dias, centenas de investidores estrangeiros foram apresentados a oportunidades de negócios em setores como infraestrutura, energia, agricultura, tecnologia e inovação. Quem acompanhou o fórum de perto e tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Ricardo Ferraz. Oi, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Foram dois dias de painéis e seminários para mostrar que o governo brasileiro está comprometido com o controle dos gastos públicos e com a liberdade econômica. Durante o Fórum de Investimentos 2019, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e diversos ministros do governo expuseram para uma plateia formada principalmente de investidores estrangeiros empresários e executivos de empresas globais as principais medidas e políticas públicas que estão sendo tomadas para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou de um painel sobre segurança jurídica e combate à corrupção. Moro reconheceu que a violência pode impactar negativamente no ambiente de negócios, mas destacou que o governo tem tomado diversas medidas e se esforçado para implementar parcerias públicos-privadas com o setor privado, principalmente, para melhorar esse quadro. Vamos ver na reportagem de Dima Soldi. A investidores, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que a insegurança afeta os investimentos públicos e a concorrência leal. Ele destacou a atuação do ministério, focada em três pilares, combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. O ministro destacou as ações importantes desenvolvidas na área da segurança em todo o país e o que ainda pode ser feito para avançar. E falou também da aprovação pelo Congresso da lei que dá agilidade na venda de bens de traficantes. Quem já não passou em pátios de delegacias ou pátios da Receita Federal tem lá quase uma centena de veículos apreendidos, muitas deles já perdidos por conta de terem sido utilizados em transporte de drogas, aviões, helicópteros, mas muitas vezes se deteriorando sem que eles sejam utilizados. Então nós colocamos essa medida provisória muito simples no Congresso, que basicamente agiliza essa venda e permite que nós utilizemos o dinheiro do tráfico de drogas de imediato. Ele destacou a maior atuação da Força Nacional com a Operação Verde Brasil, operações permanentes das fronteiras, ações em municípios com o projeto piloto em Frente Brasil e a criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Sérgio Moro falou também sobre algumas propostas de parceria entre governo e iniciativa privada, como na área penitenciária. Das três iniciativas que acho que são mais promissoras nesse setor, que é no setor carcerário, construção e reforma de presídios por parcerias público-privadas, na área de iluminação urbana, focalizada no combate à violência e, por outro lado, igualmente nesse setor de comunicação de rádio digital. Mas temos outras áreas também passíveis de serem compartilhados investimentos com a área privada. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também participou do Fórum Investimentos 2019. Ele destacou o sucesso das 26 concessões que foram realizadas até agora pelo governo para a concessão de serviços públicos à iniciativa privada. O programa de parcerias e investimentos, o PPI, é o maior programa de privados privatizações do mundo e tem despertado o interesse de investidores estrangeiros de diversas partes do planeta. Tarcísio Gomes de Freitas fez um balanço das concessões que já aconteceram e as que ainda devem acontecer nos próximos anos. Os detalhes com Raquel Sets. Em um dos painéis sobre investimentos em infraestrutura no Brasil, o ministro Tarcísio de Freitas lembrou as 27 concessões à iniciativa privada que foram feitas em 2019 e defendeu que o programa traz benefícios para a população. O usuário, aos poucos, vai percebendo o porquê da gente ter um programa de concessão. Eu tenho certeza que o usuário do aeroporto de Florianópolis está percebendo bem isso agora, porque ele dormiu numa rodoviária e acordou num aeroporto de classe mundial. Até o final de 2022, o governo pretende conceder 41 aeroportos à iniciativa privada. Os desafios para a modernização dos aeroportos brasileiros foram debatidos pela CEO da Boeing para a América Latina, dona Rininac, e pelo CEO da Azul, John Rogerson. Temos que pensar sempre mais na ecologia da aviação, as vias terrestres que conduzem aos aeroportos, a infraestrutura não somente na pista, mas também dentro do aeroporto. Vamos investir. Pegue um pouco do dinheiro que está no mercado e investir nesses aeroportos. A concessão de portos também está na pauta do governo. A expectativa é concluir os estudos para a concessão do Porto de Vitória do Espírito Santo em agosto do ano que vem e do Porto de Santos em 2021. E nos debates sobre democratização do sistema financeiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou sobre as medidas que estão sendo implementadas para atingir essa meta. Entre elas, a maior concessão de microcrédito, pagamentos instantâneos e simplificação cambial. O Brasil está passando por uma reinvenção. É uma metamorfose, porque os últimos surtos de crescimento brasileiro foram todos com dinheiro público. Nós queremos fazer com dinheiro privado. O papel do Banco Central nisso é fomentar mercados, competições e gerar instrumentos para que a gente tenha alocação de recursos mais eficientes na economia.